Oi, oi DJ Ruivo é fenômeno O terror dos modinhas Hoje é dia de festa e o papai liberou Eu vou, eu vou, eu vou Zoar com os amigos, vou causar vontade Eu vou, eu vou, eu vou Hoje é dia de festa e o papai liberou Eu vou, eu vou, eu vou Curti com os amigos, vou causar vontade Eu vou, eu vou, eu vou Fui bem na escola, tô feliz agora Tirei 10 na prova, por isso quero ir Tudo a dizer que é chato, às vezes tô bem anjo Verdade enche o saco, mas é preciso se esforçar Fui bem na escola, tô feliz agora Tirei 10 na prova, por isso quero ir Tudo a dizer que é chato, às vezes tô bem anjo Verdade enche o saco, mas é preciso se esforçar Hoje é dia de festa e o papai liberou Eu vou, eu vou, eu vou Zoar com os amigos, vou causar vontade Eu vou, eu vou, eu vou Hoje é dia de festa e o papai liberou Eu vou, eu vou, eu vou Curti com os amigos, vou causar vontade Eu vou, eu vou, eu vou Fui bem na escola, tô feliz agora Tirei 10 na prova, por isso quero ir Tudo a dizer que é chato, às vezes tô bem anjo Verdade enche o saco, mas é preciso se esforçar Fui bem na escola, tô feliz agora Tirei 10 na prova, por isso quero ir Tudo a dizer que é chato, às vezes tô bem anjo Verdade enche o saco, mas é preciso se esforçar Oi 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 Oi